Se o Atlético contratasse com o nível de acerto, como acertou com o Alex Santana, os outros jogadores, eu acho que a gente seria o melhor time do Brasil, porque é impressionante o match que deu entre a gente, entre o Furacão e o jogador que estava no Ludogorets da Bulgária, né? Ele chegou até com uma certa desconfiança, ter jogado no Paraná, ter jogado no Botafogo, nunca fez parte de um time tão forte no futebol brasileiro, nunca teve um momento de tanto destaque no futebol brasileiro, não foi um jogador barato, muito pelo contrário, foi um jogador até que custou um certo valor, por um volante ali de 13 milhões, não é qualquer valor, mas o encaixe foi imediato, já virou um jogador muito importante, até por ter sido pedido da comissão técnica, ele ganhou muita moral cedo, então era um cara que costumava entrar nos principais jogos na temporada passada, participou muito bem quando jogou, sempre teve bons desempenhos, aquele jogo contra o Galo, que ele acabou com o jogo, foi uma das grandes apresentações individuais na temporada passada, o gol que ele faz contra o Palmeiras em uma semifinal de Libertadores, é um gol muito grande para a história do clube, então querendo ou não, ele já está na história do clube, e o Alex para essa maneira como Atlético joga, combina demais, gente, talvez seja o jogador dentro do elenco do clube que mais encaixe nesse modelo de jogo, e eu vou explicar para vocês, a gente vem falando que esse jogo do Atlético depende muito da capacidade de duelar, da capacidade de ganhar divididas, da capacidade de pressionar bem, o Atlético tem um time que se pressiona bem, se ganha bem as divididas, é um time que vai claramente fazer um grande jogo, mas se é um Atlético que começa a perder dividida, se é um Atlético que não consegue pressionar, se é um Atlético que não consegue encaixar a marcação, ele vai ser facilmente batido, e o Alex, ele tem muito essa característica, ele tem muito essa capacidade de ganhar divididas, o Alex, ele é um volante muito moderno, porque ele é um jogador que sabe marcar, tem uma marcação agressiva até muito interessante, quando ele vai para o bote, ele vai tentar tomar a bola de todas as maneiras possíveis, porque é um jogador que tem essa capacidade de duelar fisicamente, porque é um jogador forte, quando o Alex está em campo, ele te entrega músculo, quando o Alex está em campo, ele te entrega mais capacidade de ganhar divididas, então assim, no jogo sem bola dele, ele é muito importante nessa questão, ele é um cara que consegue percorrer grandes distâncias na marcação, é um cara que faz uma perseguição longa muito boa, então para os encaixes individuais do Filipão, combina muito você ter o Alex Santana ali, e com bola, é um Alex que te entrega muitas ferramentas, porque ele é um cara que também percorre grandes distâncias com a bola no pé, é um cara muito capaz de fazer uma transição muito boa, e o Atlético é esse time de transição, de recuperar a bola a partir dessa marcação forte, e acelerar o jogo. O jogo que eu falei contra o Galo, o Alex, ele deu aula de transição. O segundo gol do Vitor Roque, que não é aquele gol que ele dribla o zagueiro e bate fora da área, é o gol que o Orelluela cruza, depois de um passo em profundidade do Alex, e o Vitor Roque faz, é uma transição belíssima. Então ele tem esse recupera, acelera, recupera, acelera, recupera, acelera. A gente acabou de falar, é um cara que também tem uma boa visão de jogo, consegue botar a bola em uma condição legal ali para os seus companheiros desenvolverem a jogada. Ou seja, ele pega essa bola, ele vai lançar lá o lateral em um lado, um lateral no outro, consegue ativar esses jogadores de lado de campo com facilidade, sabe? É um cara que, dentro ali do jogo, para atacar o gol, é interessante, porque tem finalização de média longa distância, muito boa sim. Inclusive fez o gol na atletiva, mais um momento muito importante desde a chegada do Alex. Então tem essa finalização muito boa, muito importante. É um cara que tem muita facilidade de chegar na área. Então esse volante que faz o boxe-to-boxe bem, né? Está na área, pressiona, recupera, acelera, vai para outra área. Tá ligado? Então assim, eu sinto que o Alex, ele tem um entendimento muito importante ali de como o Atlético joga. E ele se comporta muito bem dentro dessa maneira que o Atlético joga, sabe? É legal de ver, é legal de acompanhar. E o Alex, ele, cara, ele quase que força uma situação, né? Porque o Atlético, na teoria, joga num 4-2-3-1, que é 4 na linha de trás, 2 volantes, um meio aqui no caso é o Terange, 2 jogadores abertos, Canob e Vitinho, e um atacante na frente. Só que o Alex, ele combina tanto com esse modelo de jogo. O Alex, ele se encaixa tanto ali no modelo do Atlético jogar, que ele basicamente obriga o time a jogar com 3 volantes. E na cabeça do torcedor, ah, mas 3 volantes é defensivo. Cara, mas quando você tem um jogador que combina tanto com o modelo, um jogador que tem tantas ferramentas ofensivas, que vai estar todo momento na área, que vai te acrescentar na bola aérea, já que é um cara com boa estatura, é um cara que sabe infiltrar como poucos, ele permite que você tenha um meio campo de ferramentas pra quando você precisar atacar, você consiga atacar com tranquilidade. E ele permite também você deixar o Terange numa posição que o Terange tem menos compromisso defensivo. Então o Terange, ele fica mais descansado, o Terange, ele fica mais preservado do jogo. Hoje, o que eu acredito que mais faça sentido é o Atlético jogar com 3 volantes. E a concorrência do Alex não é uma concorrência simples, tá? É uma concorrência com o Cittadini, que mesmo numa fase abaixo, é um ídolo do clube, é um jogador muito relevante na história do Atlético, então acho que a gente precisa deixar isso claro em relação ao Cittadini. E você tem o Christian, que é um jovem muito talentoso. Eu acho que muito da negociação que se esperava fazer com o Christian é pela maneira como o Alex chegou e tomou conta dessa posição ao lado do Fernandinho. Porque antes do Fernandinho chegar, a gente tinha na cabeça, é Fernandinho e Christian. Um cara mais ritmista, outro cara que... O Christian tem algumas características bem parecidas do Alex, mas não tem tanto músculo, mas não tem tanta capacidade de competir, não tem tanta capacidade de duelar. E essa capacidade de duelar é que diferencia Alex e Christian e bota dentro de uma hierarquia o Alex numa posição melhor que o Christian, podemos dizer assim, sabe? Então, cara, é interessante. É um jogador muito interessante, é um jogador que tem um match ali muito claro, um match muito interessante. E vamos ver como vai ser essa temporada. Mas se eu pudesse dar um palpite agora, o Alex Santana não vai ficar fora da equipe do Atlético titular. Por todo o encaixe, pela maneira que ele entende bem o jogo do Atlético, e o jogo do Atlético também aceita o Alex, sabe? A maneira como ele tem boa finalização, cresce nos momentos grandes, é um jogador de personalidade, é um jogador pronto, é um jogador que se a gente for jogar contra o River Plate fora de casa, ele não vai sentir o jogo, é um cara que vai dar sequência ao jogo. Então, assim, tem bastante conteúdo ali no Alex Santana, podemos dizer. Valeu, rapaziada? Tamo junto é nóis, hein?